Porque a vida da gente é como um ônibus, e você é o motorista, e as pessoas entram na sua vida, no seu ônibus, andam com você um tempo, mas há um momento em que a sua direção é para uma área, e a deles, eles acham que é outra área, então eles vão fazer o que? Vão dar sinal para você, e vão descer, vão sair da tua vida, embora tem pessoas que te deixaram na vida, tem pessoas que se apartaram de você, fizeram sinal, desceram do teu ônibus, tem pessoas que vieram para ficar. Não fique olhando para a vida das pessoas que te desapontaram. Demas é um exemplo disso, Paulo investiu a vida dele para formar esse cara, Paulo deu do seu tempo, Paulo treinou esse cara, Paulo preparou esse cara, e Paulo estava preparando todos esses homens da sua equipe, para substituí-lo. Afinal, Paulo era um apóstolo, o que é um apóstolo? Um desbravador. Alguém que vai primeiro num lugar, onde ninguém ainda foi. Hoje a igreja se perdeu com esse nome de apóstolo, mas apóstolo na Bíblia é isso. Então Paulo, o que ele fazia? Ele ia para lugares onde ninguém tinha pregado o Evangelho, e chegava lá e começava, como no caso de Éfeso, começou realizando milagres e sinais, e o povo se reunindo, a igreja começou a crescer naquele lugar, e então Paulo pegava alguém da sua liderança, colocava no lugar, e ó, vai embora, vou para outra cidade, desbravar a mata de novo. Isso é o apóstolo. Então o apóstolo é aquele cara que mais sofre, porque ele pega a coisa no osso, e quando a coisa está boa, ele deixa alguém no lugar e vai para outro lugar. Esse é o ministério apostólico. É um desbravador, um missionário, nesse sentido. Pregando o Evangelho, onde nunca ninguém foi pregar. Paulo fazia isso, e depois colocava alguém no lugar, para cuidar. E Demas foi treinado para isso, mas Demas acabou se envolvendo com outras coisas da vida. Demas acabou priorizando outras áreas da vida, talvez o dinheiro, talvez o conforto, ou algo parecido, e abandonou Paulo. Abandonou essa carreira, e foi uma decepção para Paulo. Talvez tenham pessoas na sua vida, e seus relacionamentos, que você investiu nela, talvez gente que você investiu profissionalmente nela, e trabalhou aquela pessoa para ser alguém grande naquela área, talvez você investiu em relacionamento, e hoje essa pessoa não valoriza mais aquilo que você fez por ela. Quem sabe até já seguiu outro caminho, já te abandonou, Paulo estava num momento em que ele estava se sentindo isso. Há algum tempo atrás aqui, eu contei para vocês aqui a parábola do ônibus, onde eu disse que a vida da gente é como um ônibus, e você é o motorista. E as pessoas, elas entram na sua vida, no seu ônibus, andam com você um tempo, mas há um momento em que a sua direção é para uma área, e a deles, eles acham que é outra área, então eles vão fazer o quê? Vão dar sinal para você, e vão descer, vão sair da tua vida. A gente tem que entender que a vida da gente é assim, pessoas entram, pessoas saem, outras pessoas fazem sinais e entram, outras pessoas saem. E o motorista do ônibus não tem que ficar chateado porque chegou o ponto daquela pessoa, não é verdade? Chegou o ponto, Deus abençoe, bom trabalho, boa volta para casa, bom passeio, vai para onde você tem que ir, porque o meu lugar é para lá, é lá que eu tenho que ir, aquele é o alvo da minha vida, aquele é o meu ponto final. Então a gente tem que saber se relacionar com essas pessoas que entram e saem da vida da gente. Meu querido, se teve pessoas que entraram dentro do seu ônibus e fizeram um tchauzinho e foram embora, abençoe, manda um beijinho para eles, abre um grande sorriso, deixe-os seguir a sua própria vida, não fique com mágoas na sua vida, prossiga o teu caminho, prossiga para o teu destino, prossiga para o teu alvo, mas saiba de uma coisa, tem gente que veio para ficar, tem gente que o alvo dele é o mesmo que o seu, vai até o ponto final da sua vida. Paulo fala isso, era o caso de Lucas, Lucas não abandonou Paulo o tempo todo, inclusive quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas, e conta ali detalhes de um naufrágio que Paulo passou, ora para Lucas contar os detalhes daquele naufrágio, inclusive citando nós, significava que ele estava junto, Paulo foi preso e Lucas falou, eu vou preso junto com ele, Paulo foi para a cadeia, o Lucas foi junto com Paulo, não era prisioneiro, mas foi, foi porque queria estar junto, porque não queria abandonar de maneira alguma, nós temos aqui outros nomes, como Crescente, Tito, Tíquico, que são homens narrados também, nas cartas que Paulo escreve, tem uma carta inclusive dirigida a este Tito, e eram gente assim, que era a extensão de Paulo, aliás tem um momento em que Paulo pega e recomenda homens, como o próprio Timóteo, ele fala, eu não tenho ninguém melhor para te recomendar do que ele, porque em outras palavras, ele estando aí é a mesma coisa do que eu estando aí com vocês, esta era a relação de Paulo com essas pessoas, Lucas demonstrou lealdade, ficou ali com ele o tempo todo, o que eu quero te dizer é o seguinte, embora tem pessoas que te deixaram na vida, tem pessoas que se apartaram de você, fizeram sinal, desceram do teu ônibus, tem pessoas que vieram para ficar, e são essas pessoas que vieram para ficar, que você precisa dedicar tempo, atenção, coração, conversa, bate-papo, gastar, gastar no bom sentido, investir, vamos nos colocar assim, o seu tempo, com essas pessoas, porque são essas pessoas que vieram para ficar, gente da tua casa, da tua família, gente que é teu amigo, gente que é companheiro seu, às vezes de trabalho, ou de vida, ou de amizade, ou de igreja, nos quais você percebe, nós vamos seguir essa carreira juntos, esse tempo é proveitoso, esse tempo é importante, amigos que vieram para ficar, e é interessante que eles não dependem de nada, para serem seus amigos, eles gostam de você, pelo que você é, não pelo que você pode fazer por eles, mas pelo que você é, gostam de você por gostar e acabou, é gostar por gostar, de estar junto, é importante, e aí, e aí, Obrigado.